Música Esse foi um cabaré temático, a gente estava focando especialmente na linguagem dos círculos, também por ser páscoa e a gente queria aproximar mais o público infantil. Até hoje a gente conseguiu um resultado bastante interessante, juntou bastante crianças depois do cortejo. Mas a ideia geral do cabaré é que é um espetáculo de artes integradas e ele é uma base hoje dentro do palco fora do eixo de aproximação. Gente, o que você viu? Hoje foi um cabaré de circo, para realmente se aproximar dessa linguagem. Aí a gente pensa em fazer cabarés temáticos de dança, teatro, performance e cada vez mais se aproximar dessas tribos, dessas linguagens, começar a pautar isso aqui dentro da casa, fora do eixo. Já teve a sensação de andar, andar, andar e nunca chegar? Já? Vai chegar, ó! Eu acho o espaço muito legal, essa ideia de troca, de troca, não é um negócio mais ligado para o dinheiro, como a gente vê muito hoje em dia. Acho muito legal a iniciativa da Fora do Eixo também, trazer um espaço mesmo para os artistas circenses. Acho que o mais precioso nisso tudo são as trocas pessoais, assim, né? De você encontrar alguém que está fazendo uma história parecida com a sua e, poxa, o que você está fazendo? Ah, pô, fora do eixo, ajudou a gente a circular, a gente circulou no Grito Rock e eles têm espaço em vários lugares. Pô, que legal! Então já vai possibilidade de outras pessoas conhecerem o processo, né? E se integrar nesse processo. Estamos diante da evolução humana! Obrigada! 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 Obrigada!